Música Quer me contar o que aconteceu? Será que eu posso passar essa noite aqui? Música A gente vai arrumar essa maquiagem E a gente vai sair Música Fernanda, você tá ficando louca? O que? Eu sinto tanta falta disso Música 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 Desculpa me Música 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 Eu vou mostrar pra ela Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri